Reprovei na última da Polícia Civil de São Paulo por dois... Puta, cara, dois pontos é aquele negócio, né? É o copo meio cheio, meio vazio, né? Porque você fica assim, caraca, por dois, que merda, né? Mas depois você para pra pensar, porra, por dois eu não entrei. Ou seja, tô no caminho certo. É muito bonitinho o cara chegar e falar, vamos lá, gente, vamos ter força de vontade, vamos ter pensamento positivo, vai a merda. Agora, definitivamente, uma coisa é pra se pensar. Se você ficou por dois pontos, você tá no caminho mais do que certo. Eu te garanto que você ficou por dois e um monte de gente ficou por trinta. Muita gente não se classificou. É chato, até porque a gente se dedica, a gente quer ter aquela conquista, a gente sabe que fez... Pode não ter sido o nosso melhor, mas próximo disso. Pô, cara, dois pontos, na boa. É tipo você quase na entrada da casa e só não entrar, porque você desistiu de entrar no final das contas. Amanhã você vai ter coragem de entrar de novo. Você tem que tentar de novo e vai conseguir, sabe? Então, pensa pelo outro lado, sabe? Eu sei que é difícil escutar isso assim de... Ah, tenha tranquilidade. Não é muito bem assim, né? Ter tranquilidade é muito fácil de falar. Vamos lá no다고. am스� bermabá. Vamos láketرا.